É a primeira dama, a mulher do patrão Ela só quer tudo, coleção de beleza nessa chupa, tá que bom Novinha sedutora, onde chega a roda, cena é casadora De problema, o bicho pega Os mamão tá ligado, não olha, não mexe É a primeira dama, é a mulher do chefe Os mamão tá ligado, não olha, não mexe A primeira dama, é meu safadão Eu disse, é a primeira dama, a mulher do Renan Novinha sedutora, ela só gosta de pressão Novinha sedutora, ela só gosta de pressão Puxa, R10 Bala, pulmão! Doutor ressobe, roceiro negão Meu amigo Alexina, que fruta Novinha sedutora Cara, só dia de rainha, só dia Princesa, já fica em casa de praia, só riqueza, pa, novia Chama, 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 chama Chama o Rafael Garneira Os mamão tá ligado, não olha, não mexe A primeira dama, é a mulher do chefe A primeira dama, é a mulher do padrão Com a minha exato é quinha, gosta, 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 gosta de pressão A primeira dama, é a mulher do padrão A minha sedutora, ela só gosta de Ela só gosta de quem tem, só que é tudo do bom Caleça de melícia, ela só chupa, tá que bom A minha sedutora, quando chega a vacina Chegou em Baturité, já causou problema Os mamão tá ligado, não olha, não mexe o agroval do pé da foca A mulher do chefe, vai Vamos lá, não mexe o agroval do pé da foca O Miguelito, olha a espreita, é a primeira dama A minha sopequinha, ela só gosta de pressão É a primeira dama, a mulher do padrão Minha sedutora, ela só gosta de pressão É a primeira dama, a mulher do padrão É a primeira dama, a mulher do padrão Henrique Henrique Nauro e Criações